São Martinelli e Pirani, mas eu acho que não vai dar para o Guga. Uma revelação tricolor. Só arrumou, Ganso em profundidade, o passe! Olha a recuada, era para o Felipe que estava ali avançado. Ah, de brincadeira o David! Ela sai pela linha de fundo, é tiro de meta para o Atlético. Nesse segundo tempo, ainda não finalizou nem uma vez sequer o gol do Evans. Olha a saída de bola errada. Troca de perna para buscar o cruzamento. Felipe Andrade. Primeira trave, o desvio! Era na segunda, emendou e ela saiu. Já não é o meio, onde obrigou o Fábio a trabalhar muito mais do que o Evans trabalhou. Bola boa, cortou para dentro. Vai embora o Felipe. Ele não está habituado a atuar tão atrás assim. Bola esticada ali do Jamerson. Subiu para cortar o David, não. O Felipe Andrade. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti